Contorno de Curitiba e quem vai é nós, bom dia! Vamos lá nessa jornada, saímos agora há pouco ali do posto dinossauro Mais uma vez né, dinossauro no nosso caminho Vamos indo pro lado do rancho, aproveitando a madrugada aí Um pouquinho da madrugada onde é mais calmo aí pra ganhar léguas e léguas de estrada no horizonte sem fim Olha aí Parece que melhora né, mas não, melhora é assim ó Assim eu consigo enxergar melhor a estrada O farol dá aquela parede branca na neblina né, forma uma parede branca Meu Deus do céu Pressão bruta essa hora Não tem movimento, tá tranquilo Aí a gente vai fazendo render né Não Não sei assim, como é que eu vou dizer cara Meu pai, quem já acompanhou já Ao longo do último ano e meio Eu acho, nem sei se dá tudo isso Ele já internou três vezes no hospital né E hoje minha irmã internou ele de novo Tá com uma infecção de novo Ele amputou uma perna né, ele tem diabetes e tal E deu infecção de novo A infecção vai se tá naquela perna e tá no catéter Que ele tem um catéter no pescoço Que ele faz hemodiálise Que deu problema nos rins dele, tudo por causa da diabetes Caramba Que luta que o meu pai tá travando contra essa doença É, esse catéter é assim né As pessoas normalmente fazem no pescoço Um 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 De plástico né Que furo ali que vai lá dentro Não sei se vai até perto do coração Donde é que vai Pra poder sugar o sangue Suga o sangue por um E devolve pelo outro E aí a máquina da hemodiálise Faz a filtragem desse sangue né Pra que a pessoa Fazendo o serviço dos rins Pra dar uma qualidade de vida melhor pra pessoa Só que ali é uma porta de entrada De bactéria Sabe Terrível, terrível Porque queira queira não Por mais que a gente cuide, isola Na hora de tomar banho Fecha bem Bota fita Por cima assim Sempre entra Por sei lá Como Cara Tem um que se faz no braço Que tem o nome de Puxa vida Como eu ando esquecido Cara Se que Esse emendo Duas veias Maiores Que a gente tem no braço Duas artérias Assim Uma veia e uma artéria E aí 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 se faz ali com agulha Fura Como se fosse uma injeção Assim Como se fosse doar sangue E tal né Só que o pai fez Usou muito pouco E secou A veia dele secou Que barba a idade né Mas Estamos aí na luta Que eu nessa estrada Distante de casa Longe Posso fazer Rezar galera Clamar a Deus Por piedade Eu sei que não é fácil Não é fácil pra ele Não é fácil pra nós A minha irmã tá lá Meu cunhado lá Eles Com todas As forças possíveis Lutando né Pra que Pra conseguir Dar um pouco mais de qualidade Pro velho lá O velho é um jeito carinhoso Que eu tenho de chamar meu pai né Tanto que os meus filhos Me chamam de velho E aí velho Como é que tá velho Tudo bem velho Meus filhos me chamam assim também Então aqui já na BR-376 Sentido sul Daqui a pouco vamos descer aí A Serra do Mar Serra de Garuva Sentido Joinville Florianópolis Porto Alegre Sentido sul né Bambam Como eu já falou Coisa muito engraçada galera Porque eu tava tudo pronto Simplesmente subir pro Mato Grosso tá Ali das Minas Gerais E subir pro Mato Grosso Só que eu tinha que fazer Revisão no caminhão E ver né A empresa Nem me falou nada não Carrega pro sul Vem embora Fiquei assim Beleza Leva pro lado da casa Mas tudo Sem ser pensado em nada E aí Porque seria tão simples Ali onde eu tava Procurar uma concessionária Fazer a DAF Fazer a revisão E seguir minha viagem Pro lado do Nordão De novo né Ia lá pro Nordão Ia lá pra Alta Floresta No Mato Grosso Aí do nada Assim Manda pra casa E acontece Do meu pai internar né Caramba Os planos de Deus A gente não conhece A gente não sabe né A gente só deve Aquilo que eu digo Botar o joelho no chão Rezar Orar Como você preferir chamar E aguardar Confia né Confia e aguarda Mais cedo ou mais tarde Vai dar certo Vai dar certo E aí Do acaso assim Eu vim pro lado da casa Tô indo Tô indo Tô indo Finalzinho da tarde Se Deus quiser Tô me em casa Aí já vou lá no hospital Ver meu velho Tá bom É eu fico meio sem palavras Assim né Meio A gente fica Começa falando Eu comecei o vídeo Bem falando assim Meio alegre Assim Mas depois o cara Começa a pensar E vai raciocinando de novo E A emoção vai pegando E a estrada é isso Você tem essa distância Da sua família Distância às vezes Da necessidade Quantos amigos Eu já vi aí Quantos conhecidos Que teve que abandonar tudo Pegar um avião E sair correndo pra casa Quem é que nunca Teve que pegar um avião Uma coisa aí Na estrada E sair correndo pra casa Ou não conheceu Alguém que precisou né Talvez tu não precisou Mas tu sabe Ah já vi fulano Uma carona Ou um ônibus Né Deixa o caminhão Num posto aí Estaciona num lugar seguro E vai Por causa disso É a distância Que a gente vive É muito grande né A solidão A ausência Que a gente torna Às vezes Pra nossa família A gente faz falta né Eu ligo pra esposa Eu ligo pra casa Se a minha mulher Ah meu amor Que saudade Quando é que tu veio Tá vindo Tá voltando Como é que vai ser aí Ela descarregou Os filhos O Arthur Quando era menor O Yuri Eles quando eram menores Diziam assim Aí pai Tá vindo Quando é que tu chega Chega hoje Chega amanhã Meu Deus do céu Meu Deus É isso Essa é a nossa vida Né Agradecer a Deus Ao Deus Todo-Poderoso Que se faz presente Um de nós É preciso E é necessário É obrigatório Obrigado Senhor Que tenha sempre Compaixão de nós Derramando as suas bênçãos O seu amor E a sua paz Confiamos em ti Senhor Pois de joelhos no chão Entregamos a nossa vida As nossas famílias Os nossos lares Em tuas mãos E clamamos sempre Por piedade E eu juntamente com O Imperador das Estradas E Bianchini Transporte Seguimos buscando Legos e Legos de estrada No horizonte sem fim Espera aí Mão Claudião Espera aí Que eu tô chegando Daqui a pouco eu tô aí Vai demorar um pouquinho Mas eu vou chegar Música